E aí galera, quarta gameplay do Shadow Games, no jogo Resident Evil 7, quem puder já curte, compartilha, entra na página do Facebook, e vamos dar continuidade, tinha só pausado o jogo aqui, e vamo que vamo. O que, cara tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, levanta. Fire. Fire. Nossa, pô! Pá! O que eu gosto? Já era! Não! É isso aí, senhoras e senhores. Você pode fazer isso. Você está indo agora? What the fuck? All up. He's dead. Oh, 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 oh. Tudo bem, tenha divertido com ele, eu vou voltar para você mais tarde. Nada de novo, nada louco mano. Que loucura mano, o cara arrancou a perna com a rapaz de repente você coloca ela no lugar e joga bica e já era, tá inteiro de novo? Hum, uma era antiga. Que raio é isso? Que raio é antiga. Acho que é uma maior antiga. Não sei o que seria isso. Ah, tem uma sala segura. Ah, um bonequinho. Como eu acabei de salvar o jogo que estava ficando muito longo, pausei. Eu vou dar seguimento. Beleza. Agora são 15 da manhã. Uma gaza. Aperto o fio do 15. Um... 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 Ah, tá com um guardaço que a gente vai usar ali. Ah, mentira, vou colocar pra lá. Ah, tá com um guardaço que a gente vai usar. Um guardaço que não vai servir pra nada. Ah, tá com um guardaço que a gente vai usar. Olha aqui. Você está bem, Ethan. Zoé, certo? O que é isso? Shut up and listen if you want to stay alive. You've got to get out of that house. There might be a way out through the main hall. Alright. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. It's important. What's up? It's okay. What's up? It's okay. It's okay. It's okay. I'm not. It's okay. It's okay. I'm not, it's okay. Oh. Okay. Oh. Yeah. Oh. 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 O que é isso? Hey, over here. Hey. Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No, no. All right. Now, we got several calls about to miss in person, Blake. You don't understand. I gotta get out of here. Calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calling. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now, that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk later. Hey, wait. You gotta give me your gun. Oh, you must have lost your mind. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Now, you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Now go. Garage. Now. What am I gonna do with a knife? Shut up. Watch your face. Tem um canivete aqui, não tem nada. Já é alguma coisa. Tem um canivete aqui. e me diga! Me diga! Você não vai acreditar se eu me disser? Eu vou tentar. Ei! Puta essa porta! Puta essa porta! Eu vou... F***! Eu vou te matar! Não, mas ele machinou o caralho! Ah, droga! Eu não quero ficar! Mas... Você está dentro! Você sabe... Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ué, como muda aqui o game para mim, hum, não estou entendendo porquê, hum, 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 hum Tchau. O cara perdeu a metade da cabeça aqui. Se ele aparecer de novo, eu vou... Antes que eu saio agora... Eu... Beleza. Galera, eu vou salvar aqui porque o game aqui pra mim tá no mudo. Não sei o que tá rolando. E assim que eu resolvi eu volto, beleza? Vou reiniciar o Xbox pra ver se... Se volta ao normal. Então, curtam, compartilhem e... Vamos que vamos, galera. Tchau. 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 Tchau.